Por que os nossos dentes são brancos? Eu vou lhe fazer uma pergunta, me responda por favor. Gostaria que você fosse muito franco. Você já se perguntou por que os nossos dentes são brancos? Eles poderiam ser de qualquer cor, mas para o nosso espanto eles são brancos e brilhantes. Os de algumas pessoas são amarelinhos por doença, descuido ou fumantes. Mas naturalmente nossos dentes nascem branquinhos, não para nos tornar mais bonitos e elegantes, mas para clarear o nosso caminho. É bom pensar nisso.